Diretamente aqui do Circo Escola, olha só gente, o Picadeiro, que lugar incrível, que lugar maravilhoso É aqui onde as crianças vão se apresentar, trazer um show maravilhoso para as crianças da PAI, faz 29 anos né E olha só gente, vou te falar, pisar nesse palco é maravilhoso, é gostoso e eu vou dizer, fica aí que o espetáculo vai começar Olha só, agora eu estou aqui com essas crianças maravilhosas Olha gente, vamos bater palma, todo mundo levanta a mão e bate palma aí Olha que lindo gente, que maravilhoso né Olha só, eu estou com a Maria Luisa, com a Nicole, elas estão mais altas que eu gente Que isso meninas, que isso, olha só E aí, me conta, qual a sensação de estar aí em cima olhando tudo? Olha, é bem legal assim, mas de vez em quando é aquele um pouco de medo, sabe Porque a gente fica um pouco de medo para cair ou se alguma pessoa empurra nós E daí, daí é bem, é bem legal na verdade andar de perna de pau Oi Manu, tudo bem? Como é que você está aí em cima? Ah, só um pouquinho de dor na perna, mas está bem Mas está arrasando? É Manu, Manu, quanto tempo você está aqui no Instituto? Eu fiquei, peraí, deixa eu contar, 2018, 2019 No começo de 2020 eu saí, agora eu entro de novo Entrou de novo? Além de fazer perna de pau, o que mais você está aprendendo? O meu forte não é muito acrobacia, mas o meu forte é contorção Eu faço um pouco de lira e as vezes tecido Olha que chique, essa é a Manu, quantos anos Manu? Estou fazendo 10 hoje Parabéns para a Manu, olha lá Batendo palma para a Manu que está de aniversário Parabéns, muitas felicidades Obrigada, Kelly Essa é a Manu, figurinha, né? Vem para cá, Indiana Olha ela, olha ela, está lá em cima, gente Que linda, tudo bem? Tudo Quantos anos? 13 13 anos, olha como você está alta, viu menina? É Você está vendo passarinha em cima já, borboleta? Aham Está gostosa, e quanto tempo você está aqui no Instituto? 4 anos 4 anos, você também, além de perna de pau, o que mais você faz? Faço contorcionismo, acobracias, tecido, um pouquinho de cada Maria Luísa, olha só, você está mais alta ainda, gente Quanto tempo você está aqui? Há 4 anos, desde 2018 Eu faço lira, tecido, mortal, praticamente tudo Isso aqui está demais, está incrível E agora? Eu estou aqui com as meninas trapezistas Chega para cá, meninas Quem é essa? Yasmin A Yasmin? Helena Helena Lauane Alana? Lauane Lauane, olha só, gente Que meninas lindas Qual a idade de vocês? Eu tenho 11 9 9 E vocês estão hoje aqui para apresentar trapézio, é isso? Sim Como é que é esse número? Conta para mim em off, vai Bom, a gente faz o trapézio triplo A gente começou ainda esse ano, né? A gente começou em fevereiro? Fevereiro Foi fevereiro? Não A gente começou fazendo, né? Daí as meninas, na verdade, deram a ideia para o professor fazer o trapézio triplo E a gente começou a fazer e até hoje a gente está aqui, né? Apresentando essa linda apresentação para a pai Trapézio triplo, olha só E aí, meninas, qual é a sensação de estar lá em cima? É muito legal E dá um pouco medo de cair Mas aí supera? Sim Olha, para mim, no começo a gente deu bastante medo Só que como aqui a gente sempre tem o colchão embaixo, né? Para sempre ficar seguro e o professor fica atento sobre todas as coisas Olha só, gente linda do meu coração O Maré Alta hoje vai entrevistar a Luda A Luda, para quem não sabe, foi até minha coreógrafa, né Luda? Isso mesmo, eu já falei para meus criados Ah, minha aluna também está aqui, tá? E olha só, ela vai me contar a história do Circo Escola Como tudo começou Ela é a que mais sabe Ela já pegou a primeira edição do Circo Escola E agora essa segunda edição É isso, lógico Obrigada para Beto Carreiro Que deu tanta oportunidade para nós mesmos, professores E ainda para crianças Passou muito, muito crianças aqui Muito Até que não tem número Não tem como falar Sempre bastante crianças procurando Treinar aqui no Circo Escola E mesmo se sai no artista do Circo Escola Eles aprendem outras coisas Eles dançam Eles sabem casturar Eles sabem fazer maquiagem A maioria sai e vai para academias Tocar academia Gosta preparação física Coisas assim Eles sempre levam alguma coisa para a vida Depois Depois de 18 anos E para estar no Circo Escola A criança tem que estar estudando? Lógico Com certeza É muito importante Se eles estudam muito, muito mal Algum problema Nós, às vezes, cortamos um pouquinho Criança, até o momento que não Não começam a estudar legal Bom Do que você dá aula aqui hoje No Circo Escola? Aqui, por... Como falar Como sempre Minha trabalho é preparação física Porque sem força Nenhum aparelho Você não vai conseguir fazer Depois Feriografia, lógico E pouco, pouco De cada coisinha É isso aí A gente está muito feliz De poder receber a PAI De Penha E os alunos estão bem ansiosos Para poder apresentar Uma linda apresentação Para eles Só, gente, quem eu achei por aqui Olha, olha Ele, Betinho Carreira e a Lully Ai, que lindo Ai, agora eu posso dizer Que eu tenho uma foto com eles Ó, produção Vocês estão vendo? Tô chique, né? Obrigado, meus queridos Calma Ai, arrasou, né? Arrasou Betinho Carreira e a Lully Carimba que é top E aí Eventual Tchau, tchau. Tchau, tchau.